Se estiver sentindo cheiro de peixe em casa e não for o seu delicioso jantar de salmão, então é hora de verificar seu equipamento elétrico. Esse odor fétido pode significar que seus fios estão desgastados, seus disjuntores estão com defeito ou seus circuitos estão sobrecarregados. E deixa eu te dizer, esses fios revestidos de plástico emitem um cheiro pior do que um sanduíche de atum deixado no sol. Portanto, não seja um peixe fora d'água e verifique seu sistema elétrico o mais rápido possível. Se sentir cheiro de ovo podre em sua casa, chame o encarnador imediatamente. O motivo mais óbvio são os problemas de esgoto e drenagem, como contaminação. Mas esse cheiro também pode ser produzido se você tiver problemas com o aquecimento da água. Outro possível problema pode ser um vazamento de gás. Os fabricantes adicionam algum produto químico de cheiro ruim ao gás natural, para que as pessoas possam perceber até mesmo o menor vazamento de gás no local. Este pode não ser tão fácil de identificar quanto um unicórnio no Central Park, mas ainda assim é importante saber. Você já sentiu o cheiro de algo estranho antes de acender a chama do fogão? Esse é o cheiro do monóxido de carbono. E ele não tá pra brincadeira. Esse gás sorrateiro pode ser extremamente perigoso se você o inalar em excesso. E a pior parte é que ele é completamente inodoro e insípido. O cheiro estranho que você está sentindo, na verdade, ele é adicionado ao gás para avisá-lo de que o perigo está à espreita. Portanto, na próxima vez que você sentir um cheiro estranho vindo do seu fogão, não descarte como se fosse a lasanha que sobrou da noite anterior. Não é incomum encontrar mofo em sua casa onde a água está presente e presa, como em um vazamento desconhecido nas paredes. Os esporos de mofo podem crescer como resultado dessa área úmida e causar problemas de saúde bastante sérios. Os percevejos têm uma queda por sapatos. Sim, eles adoram se esconder neles, mas somente se as condições forem adequadas. Portanto, se você tem um par de sapatos que quase nunca usa, cuidado! Os percevejos podem estar se aconchegando ali para um cochilinho. Mas não se preocupe, há um truque para manter esses insetos irritantes longe de seus calçados. Os sapatos de couro são um pouco macios demais para os percevejos rastejarem, portanto é menos provável que eles se escondam ali. Os tênis esportivos, por outro lado, são como um playground para os percevejos. Todas essas texturas e padrões interessantes são um esconderijo perfeito. Portanto, se quiser manter os percevejos longe de seus calçados, basta usá-los regularmente. Esses insetos hastejantes não gostam de nada que se mova ou seja perturbado com frequência. E, quem sabe, você pode até esmagar alguns deles no processo, uma situação em que todos saem ganhando. Portanto, vá em frente, calce os sapatos e mostre a esses percevejos quem é que manda. Seus pés e sua sanidade vão te agradecer por isso. Se as suas narinas estão sendo atacadas por um odor desagradável, talvez seja a hora de verificar o seu colchão. Estudos científicos recentes revelaram que um colchão com 7 anos de idade pode obrigar mais bactérias do que um filme de ficção científica ambientado no espaço sideral. Mais de 16 milhões de unidades formadoras de colônias por centímetro quadrado. Isso é suficiente para fazer com que até o mais corajoso de nós queira dormir em um traje de proteção. Mas não se preocupe, pois há uma solução para esse problema nojento. Use o bicarbonato de sódio, o herói desconhecido da limpeza doméstica. Basta polvilhar um pouco desse pó mágico no colchão, deixá-lo descansar por meia hora enquanto você faz algo divertido, como assistir a vídeo de gatos e depois passar o aspirador de pó com uma escova. Pronto! Sua cama terá um cheiro mais fresco do que um campo de margaridas em um dia de primavera. Portanto, não deixe que essas bactérias incômodas te dominem. E quem sabe? Talvez seu colchão limpinho até inspire alguns bons sonhos, ou pelo menos mantenha os pesadelos afastados. Você já notou que sua toalha tem o cheiro da axila de um monstro do pântano? Sim, isso é porque você a usa por muito tempo. Não seja um acumulador de bactérias. Troque sua toalha após três usos. E se você realmente quiser banir esses germes mal cheirosos, jogue um pouco de bicarbonato de sódio de vez em quando. Seu nariz e, se você divide um apartamento, seus colegas de quarto certamente agradecerão. Se o seu banheiro cheira a pântano, pode ser devido à água estagnada ou a algum resíduo nojento no ralo. Não se preocupe. Se o encarnador não puder vir até amanhã, você pode eliminar o odor adicionando algumas gotas do seu óleo essencial favorito no rolo de papel higiênico. Isso não resolverá o problema, mas pelo menos você não terá a sensação de estar se sufocando. Agora, vamos à escova fedorenta do banheiro. Esguiche um pouco de detergente perfumado diretamente no suporte ou faça seu próprio perfume com água destilada e óleo essencial. Isso eliminará as bactérias e o óleo essencial esconderá os odores ruins. Apenas verifique se você não é alérgico aos óleos que escolher. Vamos passar a máquina de lavar louça. Você sabia que o mofo pode crescer lá dentro? Que nojo! Pois é, execute um ciclo de calor seco sem louça, mas com um pouco de vinagre. Certifique-se de lavar todo o interior, inclusive filtros e painéis. E se a cesta de talheres estiver com um pouco de mofo, deixe-a de molho em detergente antibacteriano diluído antes de enxaguá-la completamente. Agora vamos falar sobre sons estranhos em casa. Estalos e batidas no inverno ou no outono podem ser causados por ligar o aquecimento ou os radiadores. Se houver vapor condensado preso no sistema, tente sangrar os radiadores. E se você ouvir um som borbulhante, pode ser um vazamento de água ou sedimentos no aquecedor. Desligue a água principal e ouça. Se o som parar, chame o encanador. Caso contrário, tente drenar o tanque. Se estiver se mudando para uma casa nova, verifique se há sinais de alerta nas paredes e no teto. A tinta fresca pode estar escondendo algo, portanto pergunte ao proprietário o que está acontecendo. E fique longe dos tetos com textura de pipoca. Eles não são apenas feios, mas também contêm amianto. O amianto é como uma tigela de sopa de letrinhas. Ele é composto de todas essas fibras de cristal difíceis de pronunciar. Crisotila, Antofilita, Tremolita, Crocidolita, Actinolita e Amozita. Mas não se deixe enganar por seus nomes esquisitos. O amianto é resistente. Ele pode resistir a altas temperaturas, a produtos químicos e até mesmo a eletricidade. Não é de admirar que tenha sido um material de construção tão popular no passado. O amianto é como um ninja sorrateiro. Ele pode se decompor em fibras minúsculas que são tão pequenas que podem flutuar no ar por dias. E se você acidentalmente respirar essas fibras, é como convidar um hóspede perigoso para seus pulmões. Que horror! Portanto, vamos deixar o amianto de lado e manter nossos pulmões felizes e saudáveis. Apenas tome cuidado se estiver reformando uma casa antiga. Nunca se sabe se descobrirá uma camada surpresa de amianto no telhado. As bactérias causadoras de odor adoram se divertir na pia e no ralo da cozinha. E nem precisamos começar a falar dos restos de lixo. É como um buffet de bactérias lá dentro. Mas há uma solução divertida para você. Uma vez por semana, faça sua própria festa convidando 6 cubos de gelo, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, 3 fatias finas de limão e uma colher de chá de alvejante para o triturador. Aumente o volume da música, ou seja, liga o triturador e deixe os cubos de gelo fazerem seu trabalho. Quando a festa terminar, enxague com água fria por 30 segundos e, voilá, uma pia limpa e fresca. Seu novo sofá ou seus armários podem estar secretamente liberando alguns gases mal cheirosos no ar. Sim, é verdade. Esses gases, chamados de compostos orgânicos voláteis, também conhecidos como COVs, podem deixar seu nariz e sua garganta bastante irritados. E, como se isso não fosse ruim o suficiente, eles podem até mesmo causar dor de cabeça ou tontura. Que horror! Mas não se preocupe, eu te ajudo. Se puder, tente abrir algumas janelas para deixar o ar fresco fluir. E se estiver procurando novos móveis ou produtos para casa, fique de olho nas opções com baixo teor de COV. Seu nariz agradecerá. Além disso, quem quer ficar cercado por móveis fedorentos?